Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 164. Rebeca e Moa fingem discutir para enganar Danilo. Clarice se insinua para Ítalo. Pat e Moa implicam um com o outro. Anitta lembra Jéssica que ela é cúmplice de Duarte nos golpes que Bob aplicava. Renan hostiliza Isis durante a aula e ela o denuncia para Olívia. Regina e Clarice se enfrentam na SG. Clarice manda Luana pegar o celular de Leonardo. Regina discute com o marido. Danilo se oferece para apresentar Alexei a Clarice. Luana consegue guardar o telefone de Leonardo. Rebeca procura documentos no computador de Danilo. Romulo pensa em alugar a mansão que foi de Bob. André questiona a parte sobre sua briga com Moa. Rebeca descobre que o homem no livro da SG é avô de Danilo. Clarice entrega o telefone de Leonardo para Ítalo. André questiona a parte do canal. E aí E aí E aí